Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra vocês que eu acho muito bacana que é como fazer hidratação no cabelo sem precisar usar uma máscara Bom, a gente já sabe que cabelo cacheado e crespo precisa de hidratação constante Nosso tipo de cabelo não adianta fazer hidratação uma vez por mês e achar que tá tudo bem Especialmente agora após carnaval, que teve gente que foi pra praia, teve gente que pulou bloco, suou não conseguiu cuidar direito do cabelo com essa rotina super atripulada de carnaval Então agora chegou o momento da gente cuidar do nosso cabelo Mas pode ser por alguma razão que a gente não tenha máscara em casa Pode ser que você esteja aí na sua casa de praia, pode ser que você esteja na casa do seu namorado ou de alguma amiga e não tenha uma máscara aí pro seu cabelo Ou pode até ser que tenha, mas que seja tudo proibido, cheio de parafina líquida e você não tá afim de colocar isso no seu cabelo, não tá afim de parar de seguir as técnicas de noilopu, não é? Então por isso, pra esses casos e muitos outros, qualquer outra razão que você não tenha uma máscara aí no lugar onde você tá mas seu cabelo tá precisando de ser hidratado, eu vim trazer essa dica Então vamos lá conferir os ingredientes e a maneira de fazer Nossa base que vai substituir o creme, a gente vai precisar de maisena ou amido de milho e um copo de água, também pode ser leite e é só acrescentar duas colheres de sopa, eu coloquei rasas pra ficar mais ralinho e misturar bem, precisa dissolver bem essa mistura pra gente fazer o nosso mingau Certifique-se de que não tem nenhuma pelotinha, nenhum carocinho tem que tá bem diluidinho mesmo Aí é só levar pro fogo numa panela normal, em fogo alto e não parar de mexer nem por um segundo Coloca uma música aí que você gosta, se inspira e mexe bem Quando tiver mais ou menos nessa textura, textura de um mingau levinho que já esteja descolando o fundo da panela essa textura aí, ó, que vocês estão vendo pode desligar o forno que o nosso mingau tá pronto Isso é o nosso creme base, na verdade é a nossa base que vai substituir a máscara tradicional Passe pra um recipiente que você possa fazer a sua mistura Olha o desperdício, gente, raspa bem essa panela aí E vamos lá, agora a gente vai passar pro batismo pra qualquer coisa que a gente possa acrescentar pra deixar o nosso creme mais com carinha de hidratação Eu vou usar o óleo de coco, coloco no olho mesmo aproximadamente a quantidade de uma colher de sopa Não precisa muito O óleo fica um pouquinho mais difícil de dissolver mas é só misturar bem que vai dar tudo certo E a textura fica assim, ó, fica ótima Como vocês puderam perceber no vídeo, a textura desse mingau ele fica muito semelhante à de uma máscara E se você quiser concentrar mais, é só acrescentar mais maizena E isso vai ser o nosso creme base, vai substituir a máscara E fazendo uma analogia, vai ser como um creme de composição bem levinha A grande diferença, o grande diferencial dessa hidratação vai estar no batismo, no que você vai utilizar pra batizar a sua máscara Eu utilizei o óleo de coco, eu tinha acabado de chegar da praia então meu cabelo tava bem judiadinho Tava vindo de uma semana que ele não tava sendo muito bem cuidado Como meu cabelo adora óleo de coco e acaba sendo uma hidratação bem potente pra ele Eu decidi batizar com óleo de coco Mas se você não tiver também acesso ao óleo de coco, não tem problema Tem várias outras possibilidades de batismo que você pode usar Alguns exemplos, você pode usar creme de leite Glicerina, que eu já até mostrei aqui no canal que eu adoro Óleo de rice no óleo de coco O mel é ótimo Azeite que todo mundo tem em casa Ou até mesmo o extrato de aloe vera que nada mais é do que a famosa babosa que você pode encontrar aí em qualquer lugar até na feira Agora vamos aplicar Tá aí a nossa textura do nosso creme pronto É só aplicar no cabelo normalmente A textura dele fica idêntica de uma máscara Então não tem nenhuma diferença Aplica como você aplica normalmente no seu cabelo Depois você pode abafar com uma touca ou não Fica a seu critério E eu deixo de 15 a 20 minutos Não costumo passar muito disso Depois é só remover, condicionar e finalizar da maneira tradicional E esse é o resultado da hidratação no meu cabelo Ele ainda não tá completamente seco E também nem tá fazendo o jus que deveria fazer Porque eu acabei dormindo com ele ainda molhado Então o cabelo fica um pouquinho mais esquisito Mas ele tá bem macio ao toque Tá bem gostoso ao toque Tá com aparência de hidratado Realmente deu uma boa recuperada Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Se você gostou Não esquece de clicar pra mim aqui embaixo em gostei E de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigada por ter assistido Um beijo E a gente se vê na próxima Tchau